TV 24 Horas Então vamos começar falando um pouquinho sobre a importância de fazer esse curso de salvatagem e os primeiros socorros nessas situações. Sim, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Esse curso é um curso de CBSP, é um curso básico para você se preparar para trabalhar na área offshore, seja navios, plataformas, e esse curso nos proporciona assuntos para a sua estadia nas plataformas, seu bem-estar na plataforma, sua segurança, ao qual abordamos combate a incêndio, como você vai dar o primeiro combate caso aconteça algum princípio de incêndio. Nós temos também as técnicas de sobrevivência no mar, se você se tornar um náufrago, como é que você vai se direcionar, como é que você vai seguir todas as técnicas para você com segurança sair da plataforma e ficar em alto mar, seja na baleeira, num bote salva-vidas, até que o resgate avançado chegue, certo? E também tem toda a parte de primeiros socorros também, que é uma coisa que acontece muito, até pequenos acidentes, médios e grandes, dentro de uma plataforma, ao qual o aluno vai estar preparado para dar os primeiros socorros. O primeiro atendimento, que já é cientificamente comprovado, que se você der um primeiro socorro de excelência a uma possível vítima, 70% ela tem de não piorar a sua situação e de ter a sua sobrevivência, mediante o trauma que ela ocorreu. E aí a gente aborda isso tudo, é muito importante para todas as pessoas que irão trabalhar na área offshore, ter esse curso para que possa fazer um excelente serviço e estar nas unidades, num bem-estar, tá bom? E nesse curso de primeiros socorros, o que é ensinado para eles, como que eles aprendem isso? Ah, sim. A gente ensina a ele primeiro socorro básico do básico, ou seja, caso venha a acontecer algum acidente, ele já vai estar apto para poder dar o primeiro atendimento, que seria chamar uma ajuda de um socorro avançado, fazer a segurança da cena e assim então abordar a vítima, tentando buscar os sinais vitais dessa vítima e mantê-los até que um socorro avançado chegue. Olá pessoal, eu sou militar, vou no estado do Rio de Janeiro, onde eu exerço a função por 22 anos. E dentro desses 22 anos eu tenho alguns cursos de especializações, como o curso de salvamento no mar, o pessoal chama de guarda-vida, curso de operador de embarcação e resgate, que é o guarda-vida que trabalha com a moto aquática, vulgarmente chamado jet ski, tá certo? Tenho curso de operações salvamento de raios, curso avançado e salvamento de espaço afinado e o curso de especialização em combate a incêndio urbano, que é o que nós vamos estar vendo um pouco aqui hoje, tá certo? Vou estar falando para vocês um pouquinho de combate a incêndio. Fora da vida militar, eu sou técnico de segurança de trabalho, sou técnico de eletromecânico, sou técnico de enfermagem, sou bacharel em educação física, correto? E vamos estar aí hoje trabalhando um pouco disso, de combate a incêndio urbano. Uma fuga, correto? Uma roda de fuga, onde o compartimento já foi todo inundado de fumaça, certo? Nós vamos jogar aqui, vai ser a fumaça de glicerina, não faz mal à saúde, não é tóxido, não é prejudicial, tá certo? Onde o senhor vai diminuir um pouco a visibilidade do senhor e o senhor terão que atravessar. Alguns vão entrar por essa elipse, sair pelaquela, outros vão entrar pelaquela, sair por ela, onde no meio do caminho vocês irão se encontrar e deverão desviar dos grupos aí para poder chegar ao outro lado, alcançar o objetivo, correto? Lembrando que numa situação real, num compartimento ali a gente conseguir ficar em pé, nós vamos sempre manter contato com a parede, de preferência com o dorso da mão, correto? Para que esse contato aqui? Além de direcionar a gente, serve para que se eu estou indo? Daqui a pouco eu estou reparando que a estrutura está esquentando. Se está esquentando para lá, vai me dizer o quê? Que para lá tem o quê? Então eu não vou seguir para lá, correto? Então eu vou ter esse contato com a estrutura, para me orientar e para eu ter esse contato. E lembrando sempre, assim, o pé eu vou fazendo varreduras, ó, eu vou chegar, ó, já sei que tem aqui alguma estrutura que eu possa me machucar, ou até mesmo no chão, ó, eu sei que tem. No compartimento eu não consegui ficar em pé, tem que ficar de quatro apoios. Aqui eu estou aqui e vou, ó, com a mão, fazendo a varredura para que eu possa me orientar e não venha a me machucar, me lesionar, correto? Alguma dúvida? Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Vamos fazer um grupo de seis lá e um grupo de cinco aqui. Estou fazendo um trabalho simulando um ambiente onde o pessoal tem pouca visibilidade, pouco mobilidade dentro do ambiente, onde eles vão ter que atravessar a estrutura, sair do outro lado, lá dentro, a diminuição de fumaça é feita com, de visibilidade é feita com a fumaça e glicerina, né, para dar uma dificuldade a eles no ambiente. E aí, pessoal, meu nome é Lucas Kaique, estou fazendo um curso aqui na FASAL, vem aqui, só curso de... Correto? Dessas cinco, quatro são normativas brasileiras. Quais são? Vocês lembram quais são as falhas de cem? É a... Glacear... Glacear, é o quê? Materiais? Soil. Isso. Classe B? Materiais, líquidos e gases inflamados. Líquidos e gases inflamados. Não lembro, eu esqueço, eu sou dos gases, não. Líquidos e gases inflamados. Classe C? Materiais elétricos e deslizados, correto? Classe D? Materiais, fibros e fórdia. Isso. Ou metais, combustíveis, pode ser também. Metais, combustíveis ou metais, espirapórdia, materiais, espirapórdia, tanto faz. E estudaram uma que não... Nós não temos normativa brasileira. Que foi qual? Alguém lembra? Classe? K. K. Só K. K é franco. Classe K. Que é um material de óleo de cozinha. Vai ser de óleo de cozinha, correto? O agente extintou lá... Vou falar rapidinho dele, para a gente entrar no nosso específico aqui. O agente extintou dele acetato de potássio, correto? Esse agente extintou, acetato de potássio, em contato com o calor, ele tende a virar uma espuma e essa espuma suga o óleo, puxa, chupa o óleo. Se chupa o óleo, tira o combustível. Se não tem combustível, não tem fogo. Vocês viram lá, para que haja o fogo, só necessário três elementos. Quais são? Combustível, 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 calor. Rerto? Combustível, combustível, combustível. Comburente mais abundante na atmosfera? Oxigênio. Oxigênio, muito bom. Oxigênio, beleza? Aí temos o combustível e o calor, que quando for para iniciar a combustão, vai ser a energia de ativação, ok? Uma energia que vai ativar a partir da vez iniciar o calor. Vamos lá. Só para a gente quebrar um paradigma rapidão aqui. O que é isso? Madeira. Madeira. Pedaço de madeira, correto? Todo mundo concorda que essa madeira queima? Sim. Madeira queima, correto? Errado. Errado. Aí, eles tudo estão embora, hein? A vida toda tem madeira queimar, o cara vira para mim e fala que a madeira não queima. Tá doidão? Droga ruim é essa. Vamos lá, senhor. O que queima-se não é a madeira. A madeira, essa parte sólida que vocês estão vendo aqui, ela não queima. Quando esse material é aquecido, ele vai sair da forma física de madeira e vai para a forma de vapor. Esse vapor que queima. Beleza? Esse fenômeno chama-se pirólise. Pouco termólise, você pode encontrar a dimensão. Pirólise ou termólise? É a mudança de estado físico, da madeira, do sólido. Não só da madeira, do material sólido para a forma de vapor. Beleza? Vamos lá. Só para vocês terem uma noção de como seria essa mudança. Onde a gente com certeza já viu. Quem que tem carro? Qual é o seu nome? Max Lille. Max Lille. Max. O tanque é o mais barco. Vou lá no carro do Max e abri o tanque de combustível. Abri na primeira parte e abri lá o tampinho. Vou observar o tempinho e o que que eu vou ver sair do tanque lá? Todo mundo concorda que vai sair um vapor dali? Sim. Todo mundo já viu isso? Abri o tanque de combustível da minha moto e vou ver que o vapor saiu. Correto? Todo mundo já viu? Beleza? Aquilo é o quê? É a gasolina ou o álcool que mudou de estado físico. Do líquido para o vapor. O que queima é o líquido? Não. O que queima são os vapores desprendidos do líquido. A mesma coisa acontece aqui. Quando esse material é aquecido, ele vai desprender vapor de forma que o que vai queimar são os vapores. Correto? Até aí? Tranquilo? Todo mundo acompanhou? Beleza. Qual a diferença então por que o gasolina está soltando vapor e a madeira não está? São os pontos notáveis. Os pontos de fogo, pontos de combustão, pontos de automação. Cada material vai ter o seu ponto notável na qual ele começa a desprender vapor. Beleza? A gasolina tem uma temperatura muito mais baixa do que o material sólido. Por isso que o material sólido precisa de um calor. Ele é vazio para ele poder liberar vapor. Beleza? Mas a real é igual. O que queima não é a madeira. O que queima são os vapores desprendidos pela madeira. Vamos lá. A madeira, qual é a classe de incêndio? Classe? A. Qual é a característica da classe A? Característica. Aqui nós temos a prática do combate a incêndio. A parte básica do combate a incêndio. Onde eles estão atuando com aparelhos extintores. E após essa parte com aparelhos, a gente vai partir para a parte com mangueiras pressurizadas e vícios regulares, onde eles vão ter uma noção de como é a pressão de água, como avançar, como recuar e o que fazer num caso de princípio de incêndio. Tranquilo? Ele não tem solda. Tranquilo? Então nós temos aqui o extintor de CO2, o extintor de água e de pó químico. O extintor de água e o pó químico são praticamente idênticos. Como é que a gente diferencia ele? Através do som. Um som de sino. O extintor de água e o som mais abafado, o extintor de pó químico. Então nós temos o extintor de CO2 para qual classe? C, classe C. Nós temos o extintor de água para qual classe? A. E nós temos o extintor de pó químico para qual classe? C. Beleza? Então vamos lá. Então nós temos agora para você um incêndio em um eletrônico e para você um líquido inflamado. Vamos lá, vamos agir. Testa o seu equipamento. Todas as vezes que vocês forem utilizar o extintor de incêndio na sua zona fria, você tem que fazer o teste do seu equipamento. Então faça um teste. Está funcionando? E aí vocês vão começar a se deslocar. Passada por passada. Deslocamento de combate a incêndio é uma perna puxando a outra. Chega na zona quente, faz o combate e na hora de voltar, nunca desça, ó. Sempre volta. Beleza? Pode apagar, pode combater o incêndio lá, pode ir hoje. Isso. Pressiona. Força. Beleza? Cheio de bola. Volta sem dar as costas. Beleza. Podem sentar no banco aí que a gente já vai chamar os senhores para fazer o combate lá na manhã. Tem que tomar muito cuidado para não amassar. Porque dependendo da forma que isso aqui amassar, nem com a sua chave de mangueira você vai conseguir conectar. E aí você está enrolado. Saindo da nossa linha, perdão, do nosso divisor para as nossas linhas, nós vamos acompanhar a nossa linha, vamos chegando lá e a gente vai se deparar com os nossos esguichos. Esguichos esses que são chamados de esguichos reguláveis. Existem outros modelos, mas quando a gente diz que um esguicho é regulável, por que que ele é regulável? Porque ele te proporciona dois, basicamente, dois tipos de jatos de água para que você possa fazer o combate. Alguém lembra? Jato pleno ou neblina. Ele pode ser chamado de jato neblina ou jato compacto, jato direto, não tem problema. O que vocês têm que saber é que vocês têm um jato para fazer a proteção da brigada. Qual é esse que faz a proteção da brigada? O neblina. O neblina é responsável por fazer a proteção da minha equipe. E o jato compacto ou direto é o jato que vai fazer o quê? O ataque direto às chamas. Posicionamento para segurar essa mangueira. Lateralidade do meu corpo está passando pelo lado direito. Minha mão direita é a base. E quando a gente fala para segurar, é para segurar na conexão e não a mangueira. Por quê? A outra mão vem por cima do esguicho, evitando de uma pancada e aqui eu tenho um reflexo melhor. E aqui sim eu faço a troca de jato. Por que é que eu seguro aqui na conexão e não na mangueira? Porque quando eu vou fazer a troca do jato, se eu segurar na mangueira eu vou conseguir? Não. Então seguro na conexão. Posicionamento sempre é pé na frente e pé atrás, igual no extintor de incêndio. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer três vozes de comando. A gente vai falar avançar equipe, uma perna puxa a outra. Avançar equipe, uma perna puxa a outra. Recuar equipe, movimento ao contrário. E nós estaremos fazendo isso em grupo. Tranquilo? Terceira voz de comando é o ao chão ou risco de explosão. Ou seja, quando nós temos uma atmosfera explosiva, nós temos que nos deslocar para a parte mais baixa. Que é o chão. E aí todos os senhores farão o quê? Joelho, a mão de cima sai, porque a conexão não pode ficar desprotegida. Apoia no chão. Tem, volta à posição. Na hora de subir, processo inverso. Mão, joelho, estabiliza a posição e suba. E quem é que vai fazer isso? Todos os senhores. Do primeiro ao último. Tranquilo? E aí o seguinte. Vocês estarão trabalhando na configuração em que nós... Quem vai estar na frente segurando os guichos é o ajudante ou o chefe? Chefe. Quem vai estar atrás? O ajudante. Quem vai estar aqui comandando a equipe é o líder. Então nós temos três figuras aqui. Chefe é quem estiver na linha, na ponta dos guichos. Ajudante são os que estão atrás. E o líder é o cara que vai estar aqui na frente. Tranquilo? E aí o seguinte. Vem você ser meu ajudante aqui. Chefe e ajudante. Sempre tem que trabalhar do mesmo lado. Então você vai ficar de qual lado aí? Desse lado aí. Distância do ajudante para o chefe. Qual a distância? Um pouco mais de um braço, mas de forma que ele consiga me alcançar. Tá bom aí? Beleza. Por quê? Se ele percebe que eu tenho dificuldade em sustentar essa pressão, ele pode me auxiliar? Sim ou não? Escorando nas minhas costas. Sem problema algum. E um detalhe importante. Pode o cara que está aqui na frente lhe cansar? Sim. A gente não vai chegar a esperar isso, mas enfim. Quando eu determinar, eu na função de líder, tá? Eu vou estar aqui com os senhores. Quando eu determinar, troca o chefe, eu estou falando para trocar o chefe da linha. Sim? Todo mundo está comigo? Como é que ele vai me render se eu não gero espaço para ele aqui? Então, o que acontece? Quando eu determinar, troca o chefe. O ajudante vai bater nas costas do chefe e vai gritar o quê? Pronto! Ele vai gritar pronto para que eu saiba que ele está pronto a assumir o meu lugar. Então, vou lá. Foi determinado lá. Troca o chefe. Vai fazer o quê? Pronto! Olha o que eu vou fazer aqui. Eu gero espaço para ele. Escorrego a minha mão base. Aqui, continua. Escorrego a minha mão base. Jogo o meu braço lá na frente. E agora ele vai entrar por debaixo da mangueira. Vai! Abraça a mangueira com a sua mão direita e a sua mão esquerda por cima da minha. Base. E agora eu saio. Ele assumiu. Eu saio. E agora, se só tivermos nós dois, eu sou o ajudante. Como nós vamos estar em um grupo, eu agora serei o último da linha. Tranquilo? Vamos lá. Vou fazer de novo. Pode ter terminado a troca do chefe. Troca o chefe. Pronto! Escorrega a mão. Joga o braço lá na frente. Estica o braço para frente. Já entro abraçando aqui. Posiciono. Mão por cima. Encaixo. Troquei. Tranquilo? E assim por diante. Como nós vamos estar em um grupo, ele agora seria o último. Qual é a função do último? Não deixar que a linha faça quinas aí atrás. Porque senão vai atrapalhar a pressão aqui na frente. Tranquilo? É somente isso que a gente vai estar fazendo aqui. De uma forma bem tranquila. Bem light. Peço que os senhores... Não vai dar para a gente fazer com todo mundo. Então a gente vai estar dividindo em dois grupos. As linhas de combate a incêndio. Elas têm numeração. Linha 1. É só você ficar de frente para o foco. 1, 2. Então nós temos linha 1 e linha 2. Então quando eu disser linha 1, compacto, significa que eu quero... Qual o tipo de jato na linha 1? Compacto. Linha 2, neblina. Então vai estar um na neblina e o outro no compacto. Um fazendo a proteção e o outro atacando. E é assim que a gente vai estar fazendo. Na hora de avançar e recuar, detalhe importante. Nós iremos gritar a palavra Rope. Rope! Rope! Por quê? Para cadenciar a nossa chegada. Para que todos se dirijam na mesma velocidade. Porque senão uma linha vai chegar primeiro. Não é interessante isso. O interessante é que vocês andem sempre juntos. Tranquilo? 10 em cada linha. Vamos lá. Pode pegar a mangueira aí. Vamos, 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 vamos. Beleza. 10 em cada linha. O restante senta no banco vermelho lá ou azul, tanto faz. Vocês dois que estão faltando aí. Vamos lá. Tá. O nosso treinamento de helicóptero submerso, o escape de helicóptero submerso, que é a sigla do Hilt, onde o nosso aluno faz uma simulação de uma saída de um helicóptero que pouse na água que ele vem a capotar. E aí tem algumas, os ensinamentos se baseiam em ponto de referência e abertura do síntoma. E aí ele vai estar fazendo a saída desse modo. Aí numa situação real, eles estariam com o colete semi-automático, mas na situação de treinamento, a gente utiliza os nossos imobiliadores aí, pra caso o aluno tenha alguma dificuldade, caso o aluno não saiba nadar, porque não é um pré-requisito saber nadar, mas que ele possa estar trazendo esse aluno até a superfície. Nós fazemos a simulação de um helicóptero através da nossa cola, onde se o helicóptero pousa na água e começa a capotar. Quando ele começa a capotar, os senhores têm que fazer essa anulação da saída, tendo como referência a sua saída de emergência, que é onde os senhores estarão nos segurando, até pra ter a noção de direção, mas antes de vocês se puxarem pra fora, você tem que fazer ali como o senhor. Então, ponto de referência é o local que você escolhe pra ser a sua saída de agir numa situação real. Então, esse é o seu coração real. Você vai ter o seu coração real. Você vai ter o seu coração real, você vai ter o seu coração real. E aí você começar a pensar em abertura de cima e fazer a sua forneira. Beleza? Então, mão na referência, mão na fidelha. Vamos lá, bota aqui. Pronto, dentro, vamos soltar. Bota aqui. Isso, planta do pé no chão. Tá bom? Vamos lá, prepara, respira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Primeiro braço Se atentem quando eu direcionar a questão Coloque quem está à sua direita entre as suas pernas Mas eu posso falar à esquerda também Então você, quando eu falo Coloque o cara que está entre as suas pernas Coloque o cara da direita Ou seja, eu vou me preocupar com a pessoa que está à minha direita Eu não vou me preocupar com a pessoa que está à minha esquerda Porque eu sou à direita dele Então é ele que se preocupa comigo E não eu me preocupo com ele Eu me preocupo com o cara da minha direita O da minha esquerda é a preocupação dele para comigo Tranquilo? Então você não vai soltar ninguém Você vai se preocupar com o cara da direita A pessoa que está à sua esquerda É ele que se preocupa com você E você é responsável pela pessoa que está entre as suas pernas Se soltar a corpessura Quando eu disser, olha o alinhamento Vocês têm mãos Para acertar, você vai acertar com a sua mão Não é para tentar acertar com a perna É com a mão Beleza? Plataforma de salto Vocês estão mais próximos da lâmina d'água Quando eu olho para o céu Olha lá Como é que eu faço a lâmina d'água Então, você que não sabe nadar Principalmente porque está com dificuldade O segredo é manter a sua cabeça olhando para o céu Segura aí para ele para você que puder Tranquilo? Então, a intenção é essa Quando a gente fala E quando você olha para o céu O seu quadril que está aqui embaixo Olha aqui ali, aliando aí Puxa aí, para cima de você Isso Os dois passos juntos Uma vez só Uma vez só Vamos Os dois passos juntos Olha o alinhamento Olha ali, olha A linha reta agora Solta a bota Já estamos com os dois passos juntos Há muito tempo Já estamos com os dois passos juntos TV 24 Horas